E aí pessoal, beleza? Franz Rezende de novo, junto com o Davi Cesar, tá fazendo ali ó, o recorte. Agora vai subir aqui. E pessoal, esse vídeo é feito pra explicar pra vocês. Lembra que a gente falou sobre as coordenações simétrica e assimétrica? Então, pessoal pergunta, Franz, qual que é a diferença? Primeiro, estético, né? Quando você olha, por exemplo, aquela parede ali, ó. Você vê a peça centralizada lá, recorte do mesmo tamanho aqui. Aqui é a mesma coisa, peça centralizada, recorte do mesmo tamanho. Lá no fundo, ó, peça no meio, dois recortes iguais. Esteticamente falando, fica melhor, fica mais bonito visualmente falando, do que se você fazer a assimétrica. Que é começar inteiro de um canto e dar um corte de um outro canto só. O problema, pessoal, é que a paginação simétrica consome muito material. Por quê? A gente teve que dar um corte naquele lado e um corte naquele lado. Nem sempre a peça que sobra dá pra aproveitar em outro lugar. Ó, essas aqui são as peças que estão sobrando. Todas essas peças aqui são pedaços que saíram das laterais, tá vendo? Aí o que acontece? A gente tem esse ambiente e tem mais dois ambientes lá, ó. Tem mais a dispensa e a lavanderia. Mesmo assim, a gente fica tentando encaixar aqueles recortes lá naqueles ambientes. Entendeu? E nem sempre dá. Às vezes, com a paginação que é montada, não dá pra aproveitar todas as peças. Então, tá vendo isso aqui tudo, ó? Isso aqui agora vai ser uma briga pra tentar aproveitar isso aqui em algum lugar. Porque o modelo de paginação que foi adotado, ele preserva a estética e não o consumo de material. Tá vendo? Ele preserva a estética. Mas ele não prioriza o consumo do material. Se você faz a paginação assimétrica, você consegue consumir menos material. Você pega as peças inteiras de um lado, joga um recorte só e você vai aproveitando aquelas peças. Então, agora, a gente vai ter que dar uma briga boa aí pra tentar aproveitar essas peças aqui, ó. Beleza? Mas é isso, pessoal. A gente vai fazendo o que o cliente quer. O cliente que precisa paginação simétrica, a gente faz simétrica. Se ele quiser simétrica, a gente faz simétrica. Tem problema, a gente faz o que precisar fazer. E, pessoal, lembrando pra vocês que esse material tá sendo assentado, ó, totalmente nivelado, tá? Ele tá sendo assentado com esse sistema aqui de nivelador de piso e a cruzeta junto. Porque o nivelador, ele tá travando as peças e a cruzeta tá fazendo espaçamento. Por isso que quando a gente corta o clipe, não fica... é ponta plástica. Porque em nenhum momento aqui o clipe tá sendo travado por argamassa, não tem junta suja, não tem nada. Aqui, como o espaçamento é mais largo do que o próprio clipe, quando você quebra, ele sai. Não fica aquela pontinha plástica. Beleza? Lembrando aí que os niveladores e as juntas, as cruzetas que estamos usando nessa obra aqui, são todas da Moodin Plus. Na descrição aqui embaixo tem certinho, o site da Moodin Plus. Entra lá, tem uma lista não muito grande de ferramentas. E os niveladores que a gente tá usando nas obras, os legistas são da Moodin Plus. Beleza, pessoal? Eu vou passando a dica pra vocês aqui, junto com o Davi César. Ó o Davi César lá. Nossa Zara, nosso... Ó o nosso nivelês, ó lá. Vocês gostam de ver esse nivelês, não gostam? Ó lá. Show de bola, ó. Nivelamento perfeito, ó. O pessoal me pergunta, frase do nível presta? Presta sim. Ó lá. Tá vendo? Você tá vendo esse vídeo agora? Volta nos vídeos anteriores que você vai ver que a gente... Eu e o Davi, a gente fez a calibragem desse nível aqui. Esse nível laser aqui, ó. A gente fez a calibragem dele com o nível da Bosch, que o Davi já tinha. Então a gente nivelou a primeira fiada desse investimento com o nível da Bosch. Depois foi conferindo com esse nível pra ver se ele tava calibrado, tá? Zero. Perfeito. Eu vou levar ele embora, o Davi vai chorar depois, né, Davi? Vai levar, não. Vai levar, não. Já, já pegou pra ele, já. Pessoal, fica aí essas dicas pra vocês. Curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários. Novos comentários tornando novos vídeos. Lembrando que aprender, vem com nós. Tá aqui embaixo o link do curso pra você fazer o seu próprio serviço em casa ou aperfeiçoar as suas técnicas se você já for profissional. Beleza? Fui!